Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendedores.pt Desta vez estou à conversa com mais um empreendedor que é alguém que põe literalmente as pessoas a mexer. Se não, vamos ver, eu vou ter que usar aqui a minha cábula. Fundador da Maratona da Europa. Fundador da Corrida do Dragão. Criador da EDP Meia Maratona. Doutor Vinheteiro Guimarães Viseu Coimbra Évora. Bem-vindo, Paulo Costa. Porquê é que as pessoas correm e correm cada vez mais, aparentemente? Olá, antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto empreendedores.pt que eu não tinha o prazer de conhecer e fiquei absolutamente fascinado com os conteúdos que se bebem no site e que são muito úteis para quem empreende, para quem gere e para quem gosta de fazer acontecer. Por isso, foi uma inspiração descobrir o projeto e o Belchior está de parabéns. Sobre... Porquê é que tanta gente corre, não é? É uma coisa relativamente... Já tem uns anos esta tendência, que é internacional, não é só nacional, mas a ideia, pelo menos que eu tenho, é que, enfim, ganhou esta dimensão massificada há relativamente pouco tempo, não é? Não. Então. Redondamente enganado. Ok. Todos nós somos filhos netos, bisnetos de maratonistas. Só havia uma forma de sobreviver quando o ser humano tomou conta deste cantinho do universo chamado planeta Terra, que era caçar e pescar para comer e para sobreviver. E a primeira forma que houve de caça foi perseguir os animais que eram faridos com lanças e depois persegui-los até eles desistirem, ficarem sem forças e aí capturar os animais. E quem não tinha resistência para perseguir quer os animais, quer as terras cultiváveis, não era maratonista e não tinha resistência para sobreviver. E é também o desporto mais antigo da humanidade. A corrida não era uma forma de fazer desporto, mas era uma forma de manter a saúde ativa e em níveis que devemos considerar bons para ser felizes. E é aqui que parte tudo. O que é que é ser feliz? É estar bem psicologicamente, socialmente e fisicamente. E por isso, hoje, nota-se que depois de um decréscimo do hábito de prática desportiva e de um crescente nível de participação desportiva em ginásios, num mundo que já nos fecha várias horas por dia frente a um computador, parados oito, nove, dez horas por dia, dentro do carro, junto à secretária, em casa, no sofá, muitas horas, ainda íamos para um ginásio, ainda vamos para um ginásio, ficar mais umas horas fechados, a receber ordens. E há aqui uma tendência natural, que é voltarmos ao nosso habitat natural, que é o meio ambiente natural, à beira-mar, na natureza. E por isso correr é à hora que nós queremos, com quem queremos, ao ritmo que nós queremos. E é realmente uma forma fantástica de nós nos libertarmos, de conversarmos em silêncio e connosco próprios. E por isso há aqui uma tendência gigantesca de aumento da corrida, aliado a um fator também que veio proporcionar ainda mais valor a esta atividade, que é o prazer de viajar. Hoje ninguém consegue correr, conhecer uma cidade como Nova Iorque de uma forma tão pura como na Maratona de Nova Iorque. Há uma cidade que fecha durante 12, 13, 14 horas as suas principais ruas e artérias, com planos de segurança agora adicionais brutais. Mas estão ali as principais ruas, as principais artérias, o Central Park, para que o turista que vai de todo o mundo possa desfrutar de uma cidade que é fantástica. Eu ia lhe perguntar justamente se estas provas, como aquelas nas quais está envolvido, contribuem justamente para este aumento da corrida. E porquê? Se é porque induzem a tal visita contra os olhos, se é porque, no fundo, põem uma data no calendário e as pessoas naturalmente se têm que preparar para aquela meia maratona, para aquela maratona, ou para o que seja, no fundo é. Qual o papel que estas organizações têm? Se induzem à procura ou são apenas um resultado daquilo que já é uma tendência normal que está aí no mercado? Induzem à procura, mas depende do conceito que cada um queria. este nosso projeto e esta minha ideia nasce no Douro Vinheteiro, a terra que me viu nascer, na Régua, no peso da Régua, mas numa região inteira que tem 19 municípios da região de Marcada do Douro, em que no regresso à minha terra, no final de 2005, em início de 2016, criei o projeto da Global Sport com a EDP, meia maratona Douro Vinheteiro, em que tinha realmente um conceito muito próprio, que é aquele que mantemos hoje devolvidos 15 anos, que era preservar o território, mas partilhar o património. E por isso, dos vários projetos que eu idealizei para conseguir ajudar a promover uma marca como a EDP, entendi que realmente o running, a corrida, proporcionava o melhor de dois mundos. Consegui a capacidade, criar capacidade de atração, ou seja, criar um produto com uma marca muito forte e que dava para criar um slogan venha correr no património mundial, na região de marcada mais antiga do mundo e venha sentir uma das paisagens mais maravilhosas que existe no planeta, mas venha também descobrir as quintas, os passeios de barco, a gastronomia, os miradouros, as gentes, as tradições e as culturas. E por isso, há aqui um produto de turismo ativo, que é assim que nós definimos o projeto da Global Sport, entendemos que não somos um projeto de corrida que poderá ser consideravelmente diferente. Há projetos de grandes maratonas sustentadas nos tempos, na competição, nos melhores atletas do mundo e nós temos um projeto desta tipologia que nasceu há pouco tempo, que é a Maratona da Europa em Aveiro, que vai muito direcionada para a parte competitiva, sem perder também a outra parte que nos fez ganhar esta notoriedade, que é a parte da promoção territorial e por isso o projeto Running Wonders nasce exatamente com este conceito. O slogan é preservar e partilhar e a objetiva trazer milhares de participantes todos os anos a estes patrimónios milhares. Então, Paulo, deixa-me se perceber o modelo de negócio que está a descrever da Global Sport, que é vocês criam um produto que é atrativo para o utilizador final, para o consumidor, mas também tem que ser atrativo para o vosso sponsor ou para quem de alguma forma vos pague. E, portanto, eu queria perceber desde logo o seguinte, vocês ganham dinheiro a fazer o quê? Vocês ganham dinheiro com as inscrições ou ganham dinheiro com patrocinadores ou ganham dinheiro eventualmente vendendo os vossos serviços de gestão de eventos a uma, por exemplo, a um município. Como é que é, ou é tudo? Como é que isto funciona? O modelo de negócio é muito simples, pelo menos da Global Sport. Nós temos marcas que são nossas e as marcas representam um conceito e esse conceito representa uma experiência e é aqui que se resume todo o nosso modelo de negócio. Temos uma experiência para vender aos nossos clientes finais, que são os participantes e a experiência é de turismo ativo que seja inescassível e irreplicável, ou seja, correr no Douro é irreplicável, não se consegue correr daquela forma, é malado nenhum, com a animação que nós proporcionamos ao longo de vários dias de forma a que seja realmente inescassível. Depois que vendemos também esta experiência aos patrocinadores, por isso a segunda fonte de receita é o patrocínio em que aquilo que vendemos, não sendo uma corrida ou não sendo corridas realizadas em grandes cidades para largos milhares de pessoas, como é que nós nos conseguimos diferenciar? É porque realmente conseguimos transmitir ao patrocinador que há uma experiência ao ir correr a Évora que é completamente diferente daquilo que é correr numa grande cidade europeia. e por isso através da animação, da proposta de valor na gastronomia, da forma como nós recebemos toda a gente, dos hotéis que nós conseguimos envolver, há realmente aqui uma forma diferente de criar a experiência do ponto de vista do atleta e também do patrocinador que está a patrocinar esta experiência ao próprio atleta. E depois há também aqui uma terceira fonte de receita que é o produto que nós vendemos aos territórios e aos municípios e às entidades regionais de turismo. Nós fomos o único evento, a única empresa organizadora de eventos que teve, por exemplo, na BTL, na Feira de Turismo de Lisboa deste ano, com um setante próprio. Porque somos realmente um projeto de turismo ativo e aquilo que nós vendemos aos territórios é que não estamos a organizar uma simples prova de esportivo. A maior parte dos municípios tem gente capaz, capacitada dentro dos próprios municípios que é capaz de organizar provas, por isso não precisarão de uma empresa prestadora de serviços para organizar uma corrida. Aquilo que é a nossa proposta de valor é realmente o posicionamento da marca que nós conseguimos oferecer a cidades como Guimarães, como Viseu, como Évora. O que é que esses locais, como diz, que não são aquelas cidades mais de primeira linha do ponto de vista do número de pessoas, serão certamente de primeira linha numa série de outras dimensões. O que é que... Qual é a vossa promessa, no fundo? Essa tal experiência, mas que a trazem gente? Nós lhe damos gente e a experiência define-se realmente naquilo que é o conceito. O circuito TVI Raining Wonders é um circuito de meias maratonas em patrimónios mundiais. O património mundial é um património da humanidade e o que o distingue é o seu histórico, é o seu historial. Viseu tem 2.500 anos de história. Évora é a cidade com mais monumentos classificados como monumento nacional em Portugal e é realmente o monumento ao ar livre. Guimarães não será necessário dizê-lo mas é o berço da nacionalidade a partida da corrida dos conquistadores da meia maratona de Guimarães é junto ao castelo no dia em que nós comemoramos o nascimento de Portugal 24 de junho de 1928. Por isso, tudo isto vai muito além da experiência da própria corrida ou de uma simples corrida. Fomos nós que levamos as corridas para o centro histórico. Havia uma tendência natural das corridas serem feitas em Alcatrão saírem das cidades e nós fechamos os centros históricos primeiro o Douro Vinheteiro e depois o centro histórico de Guimarães que é porventura um dos mais belos centros históricos classificados como património mundial da Unesco no mundo é um dos maiores dos centros históricos classificados mas conseguimos percorrer aquelas ruas e roelas que têm milhares de anos mas mais importante que isso que foi onde nasceu Portugal há uma história que se conta para ter uma ideia a meia maratona de Guimarães é realizada em simultâneo com a Feira Afonsina que recebe cerca de um milhão de pessoas mas em que a cidade está completamente decorada à época medieval e há um cenário idílico para quem chega de França dos Estados Unidos que vem do Algarve Lisboa do Porto e que chega a Guimarães e vê um ambiente completamente diferenciado em Viseu por exemplo realizamos em simultâneo com a Festa das Vindimas há uma animação ao longo de quatro dias com grupos musicais com as quintas de portas abertas com festas em todas as ruas com chefes de estrelas de Michelin no centro histórico junto ao Rocio e por isso há aqui um conjunto de atividades paralelas que em Portimão vai ser a última etapa deste ano vai ser a corrida da dieta mediterrânica a dieta mediterrânica é património imaterial da humanidade e vamos ter aqui um conceito de gastronomia uma coisa que me parece óbvia que é a logística destas coisas não é uma coisa imagino eu que não seja uma coisa muito fácil fecham centros históricos envolvem como é que dê-nos aqui por favor um lamiré sobre o que é que envolve do ponto de vista logístico um evento como uma meia-maratona de Guimarães ou de onde seja em termos de recursos humanos de forças de autoridade imagino mobilização enfim não faço a menor ideia consegue-nos dar aqui uma perspectiva geral não é simples mas já foi muito mais complexo há que ser justo há 15 anos era absolutamente terrível em termos de sinalética até de informação e de comunicação hoje há vários fatores que nos permitem fazer isto com mais facilidade primeiro a nossa equipa realmente e não só há muitas equipas fabulosas na organização de eventos em Portugal e no mundo mas há aqui uma adaptação própria ao chegarmos a uma nova cidade e termos uma relação de forte envolvimento com as várias forças de segurança de mobilidade dos municípios mas há uma facilidade muito mais célere e rápida de comunicar interrupções de trânsito pedir desculpa às pessoas há uma forma inovadora que a Global Sport introduziu em Portugal que foi colocar placas em todas as ruas e ruelas vários dias antes cerca de 30 dias antes começamos a comunicar nas ruas todas que vai estar interrompida das tantas às tantas mas há uma logística brutal envolvimento social com várias instituições solidárias com os centros hospitalares com a Corte Vermelha com o INEM com a Proteção Civil ter uma gestão de comunicação de todo este processo Quantas pessoas estão envolvidas numa maratona do vosso lado? Do nosso lado há cerca de 200 pessoas que se envolvem na logística das várias setores do secretariado do voluntariado da construção dos kits por exemplo e depois há toda a parte mais dura que é a montagem e a desmontagem das estruturas não só da colocação dos caminhões da chegada dos armazéns mas principalmente e é aqui que é realmente muito sensível que é aquelas horas que temos para fechar as ruas montar o que temos a montar colocar as grades a polícia as câmaras municipais e a Proteção Civil têm sido excepcionais na relação com a Global Sport nos diversos territórios por onde passamos e por isso não é simples é complexo fazer bem não será tão complexo fazer mais ou menos nós temos sido exímios naquilo que é a segurança não há trânsito em nenhuma rua onde nós organizamos provas a comunicação às populações é feita de vários níveis em diversas tipologias de comunicação mas é uma equipa fantástica que o único que atrapalha vou sendo eu mas que construiu este modelo Oh Paulo e atrapalhando ou não o que é certo é que está lá metido e como é que se mete nisto ou seja eu gostava de saber se isto era um sonho de miúdo organizar eventos desta natureza se calhar não como é que dá consigo a fazer o que faz hoje? Eu sou completamente apaixonado pelo território na linha da frente está o meu Douro que me viu nascer e eu andei nos Salesianos e havia um passeio todos os anos eu sempre joguei futebol pratiquei karaté foi vários títulos de karaté mas também de futebol e nunca fui corredor mas tinha um passeio uma caminhada todos os anos nos Salesianos que descíamos de Poiares que é a minha querida aldeia que tanto amo e descíamos de Poiares até a barragemã de Bagaústo e subíamos até ao monte de São Domingos em Hermamar e passava por paisagens absolutamente deslumbrantes nessa caminhada e vi a Estrada Nacional 222 lá em baixo a beijar o rio e sempre fiquei fascinado por aquele cenário que acho que é realmente ali o coração do Douro entre a barragem de Bagaústo o peso da régua e o pinhão é realmente ali um coração que bate e que faz bater e depois mais tarde quando estava em Lisboa estive na ASICS como diretor de marketing e quando regressei a pergunta era como posso ajudar realmente o meu território a ser mais reconhecido mais dinâmico mais valorizado e trazendo a experiência daquilo que era realmente esta portentosa meia maratona de Lisboa sonhei que podíamos ter uma grande meia maratona no Douro temos hoje uma das maiores maratonas do país das maiores meias maratonas do país mas uma das mais belas e mais simbólicas do mundo não tenho dúvida já conheci muitos eventos esportivos em várias latitudes com aquele espírito com aquela beleza não há 21 quilómetros a escassos metros do rio com uma paisagem que foi esculpida pelo homem naquelas escarpas gigantescas das montanhas do Orienses e que em maio estão verdes esforçantes aquilo é lindíssimo com os barcos a passar de turistas de manhã à noite tem muitos estrangeiros nessa corrida tivemos de 37 países é realmente um evento que se afirmou nós promovemos o evento há muitos anos em vários países do mundo mas tem vindo a crescer naturalmente o alojamento de esgota em toda a região é uma festa gigantesca os restaurantes ficam a abarrotar é uma animação somos um dos projetos com mais horas de televisão em Portugal neste momento o circuito TV Running Wonders fruto do envolvimento com a TVI nos últimos 5 anos tem tido largos dias de televisão todas as nossas provas são transmitidas em direto na TVI 24 o que ajuda muito não só à exposição dos patrocinadores e das próprias corridas mas muito à promoção dos territórios eu acho que este conjunto de territórios deve também uma palavra enorme de enorme gratidão à TVI porque abraçou este projeto connosco e tem sido 5 anos de uma exposição brutal mas nasceu fruto desta paixão pelo território mas quando além dessa paixão vislumbrou ali uma oportunidade de negócio ou foi vendo e foi acontecendo como é que a coisa foi? há uma oportunidade de negócio a corrida movimenta hoje milhões para as marcas corrida é significado de dinâmica no turismo nos elementos locais na gastronomia na promoção das marcas há aqui um negócio bem definido bem identificado há um modelo que não sendo não estando não estando em Lisboa não é fácil de captar atenção para as grandes marcas tem sido mais fácil por motivo de termos televisão mas sabemos todos nós que uma coisa pequenina numa capital de um país qualquer tem muito mais valor do que uma coisa muito grande a centenas de quilómetros tem sido esse o nosso grande desafio a nossa grande missão é provar que a experiência para o cliente é tão valiosa seja no terreiro do passo seja no coração de Guimarães mas tem valido a pena porque nós temos dezenas de municípios a pedir uma etapa e uma prova organizada por nós temos resistido continuamos bem alinhados naquilo que é o nosso foco e o nosso foco é neste momento nem sequer é crescer muito nem em número de provas nem em número de participantes é maximizar a experiência o que nós pretendemos é que quando chegamos a uma cidade como Évora durante aqueles dias há realmente uma experiência que é absolutamente macante então a Global Sports a Global Sports desculpe o que é que o que é que faz além de porque eu pergunto isto porque para além de fazer tudo isto não faz só isto não é? não organiza só eventos do que me é dado a entender nomeadamente eventos de corrida vai para além disto portanto eu gostava que nos desse uma perspectiva de o que é que é hoje a sua empresa a Global Sport e como é que foi evoluindo nas diferentes áreas de negócio a Global Sport é uma organização uma empresa de organização de eventos desportivos ponto é este o nosso ADN só que a nossa proposta de valor vai muito além do evento desportivo mas temos muito bem definido aquilo que queremos nós recebemos propostas de empresas para fazer corridas para fazer eventos nós desde 2006 estivemos na revitalização do circuito automóvel Vila Real que é hoje uma referência mundial já organizamos eventos de golf para a agência Abreu já organizamos eventos de futebol de praia todos estes eventos com muita televisão e muita dinâmica mas neste momento estamos bem focados em alguns projetos lançamos um projeto novo em Portugal que foi o grande prémio de Portugal da Nacional 2 em ciclismo é um evento que eu acho que tem um potencial gigantesco numa estrada maravilhosa que é a Nacional 2 entre Chaves e Faro com um apoio incrível da Secretaria de Estado do Turismo e que eu acho que vai dar cartas este evento nos próximos anos e temos depois o circuito Running Wonders e a Maratona da Europa por isso temos neste momento três grandes projetos que são muito fortes são muito grandes eu dizia no outro dia à minha equipa que há muitas equipas bem maiores que a nossa que só se dedicam a um único evento durante o ano a Maratona de Londres tem uma equipa gigantesca a trabalhar o ano todo é exclusivamente para a Maratona de Londres e o nosso objetivo é realmente fazer crescer estes nossos eventos e que são três um grande evento de ciclismo um grande prémio de Portugal da Nacional 2 a Maratona da Europa em Aveiro que é um projeto nosso mas que tem um potencial gigantesco e que neste primeiro ano foi realizado em Aveiro no segundo será também esperamos que no futuro assim o seja mas tem um potencial gigantesco para ser realizado em qualquer cidade da Europa e depois o circuito teve aí Running Wonders que é um circuito de meias maratonas em patrimônios mundiais temos um quarto projeto esse é muito de paixão de amor de devoção de tudo que me faz brilhar que é a Corrida de Dragão logo vi do Futebol Clube Porto e que me faz brilhar todas as minhas células porque tem a ver com o clube de qual sou adepto e sócio e apaixonado desde sempre mas temos o nosso modelo de negócio muito bem definido que é nós recebemos centenas de pedidos por ano para fazer pequenos eventos de todas as modalidades esportivas não fazem não fazemos há empresas fantásticas na organização de eventos em Portugal algumas melhores do que nós organizar eventos meramente esportivos assumimos que somos realmente a referência naquilo que é eventos de turismo ativo projetos de turismo ativo e por isso a nossa proposta de valor é quase não tem concorrência porque aquilo que fazemos não é desenhar um evento esportivo é desenhar um projeto de promoção valorização e dinamização territorial e é isto que me move e foi isto que me fez vir para esta área portanto isso tem muito a ver com a gestão de marcas e de produto e produto que seja atrativo para marcas gostava de saber a sua até que já passou na ASIC estava a dizer há pouco como diretor do marketing qual é a sua perspectiva como alguém apaixonado por marcas imagino sobre a forma como as marcas hoje comunicam até porque tem que lidar com muitas está a mudar a forma como as marcas comunicam todos os dias e o que é como é que acha que vai ser para onde é que acha que estamos a caminhar isto está a mudar radicalmente todos os dias hoje ser marketeiro não é fácil ao contrário é fascinante mas não é nada fácil hoje viver com incerteza viver com a indefinição viver com a mudança radical em paradigma porque hoje o Facebook hoje é líder amanhã o Instagram não sabemos o que é amanhã a nova geração vai os Instagramers saíram porque os pais estavam no Facebook exatamente mas isto foi em meia dúzia de meses será um exagero mas foi em pouquíssimo tempo antes de darmos conta percebemos que havia uma geração que já não estava ali porque nós estávamos mas hoje a forma como se fideliza como se influencia ela muda radicalmente nem sempre é melhor eu penso é que há factos e fatores de sucesso para as marcas quais são os valores da marca e o que é que esses valores encontram naquilo que essa marca apoia qual é a solidez desse projeto que a marca apoia no tempo qual é a agressividade que esse projeto tem para com o mercado naquilo que é a diferenciação constante a inovação a sustentabilidade como é que os projetos se relacionam com a forma sustentável de criarem a sua operação se forem de música com os copos com os bilhetes com o recinto com a limpeza com tudo no desporto ainda vai mais além o que é que isto contribui verdadeiramente para a melhoria da qualidade de vida das populações se contribuir é mais sólido e definitivamente nem tudo é online não é? porque os vossos eventos muitos desses eventos são experiências que se vivem ao vivo no local a experiência é ao vivo mas a pessoa antes de ir é online que está durante o percurso já está online nós já transmitimos é possível perceber onde é que está o percurso e para os patrocinadores imagino que seja conseguem oferecer essas duas dimensões é um mix mas dentro deste mix do marketing qual é o fator que tem mais valor o que é que me faz a mim tomar uma melhor decisão e me faz ser mais fiel àquela marca ou à outra isto tem a ver com valores eu penso que os valores são inalteráveis ao longo do tempo e é possível nós aqui encontrarmos muitos exemplos do que é que são os valores para a humanidade e que realmente encontram uma verticalidade muito forte quando estão em projetos que têm realmente uma defesa também muito sólida destes valores e por isso hoje as marcas vivem uma pergunta constante que é qual foi o buzz que eu tive hoje a esta hora aquela mas o que é que eu estou a vender o que é que isto me proporciona nas vendas isso às vezes não é mais importante é preciso essa visão mais por isso eu penso que as marcas antigamente elas eram tinham uma longevidade gigantesca hoje elas podem ter uma longevidade muito curta muito tênue vivem de modas e por isso nesta área aquilo que nós tentamos construir e estamos agora a discutir 2020 e vamos apresentar ideias completamente inovadoras mas decidimos reduzir por exemplo o nosso leque de marcas associado queremos cada vez menos marcas connosco mas queremos que essas marcas que estão defendam os mesmos valores que os territórios defendem que nós defendemos e que o nosso cliente que é o participante é o Belchior é o Paulo é os pais e os filhos o nosso cliente tenha uma experiência que seja cada vez mais valorizada e que ele consiga fazer daquela experiência uma forma de vida e por isso e como é que vocês na Global Sport gerem a vossa própria marca pergunto isto porquê porque vocês são uma empresa que vende enfim inscrições e outras coisas ao consumidor final mas o vosso interlocutor é um interlocutor tipicamente empresarial como é que vocês fazem esta gestão por um lado business to business imagino outra mais business to consumer e como é que vocês como é que vocês gerem a vossa própria marca porque o cliente final imagino eu quem se inscreve numa prova não está propriamente preocupado em saber quem é a empresa que está por trás daquela organização desde que tudo esteja bem resumiu tudo nós aliás às vezes a minha equipa culpa-me porque nós nem sequer assinalamos muito a nossa marca às vezes nem na própria comunicação retiramos a marca quando estamos a falar de experiência aquilo que menos interessa para quem realiza a experiência porque aqui há um facto curioso o nosso cliente é também o nosso melhor fornecedor porque nós quando vemos milhares de pessoas na barragem de Bagosto a criar uma mancha humana gigantesca de 5 km ao longo do rio aquele é o nosso cliente e é ele que nos está a fornecer o produto para nós podermos vender aos patrocinadores por exemplo sinceramente dentro da organização ela é um espelho reflete aquilo que nós somos a nossa equipa é uma equipa muito humana que ama o que faz eu fico com os olhos a brilhar quando vou às reuniões finais com os briefings finais com os parceiros locais e me dizem a vossa equipa é excepcional a Vanessa é transcendente o Paulo Eusébio é incrível o Edgar é fabuloso a Sandra e isto este humanismo com que nós porque isto é um projeto que vive muito à volta da paixão e da convicção nós acreditamos que é possível ser feliz correndo naqueles territórios nós acreditamos que vale a pena promover o cabritinho do Irma Mar porque ele é mesmo bom os vinhos do Dão porque eles são fantásticos vale a pena provar a gastronomia da Évora e dormir quer nos hotéis Mar de Ar que são experiências incríveis dentro das muralhas mas é possível correr naquele empoderado que tem milhares de anos que pode fazer até um bocadinho impressão aos pés mas que estamos a correr num território sagrado e por isso nós somos muito disto ou seja os nossos projetos são um bocadinho de nós e nós somos um bocadinho dos nossos projetos e por isso eu transmito isto na minha forma de estar no dia a dia quem me conhece ao longo do tempo sabe que eu sou louco pelos territórios pelas gentes pelas culturas pelas tradições e no fundo desenhamos um bocadinho a nossa ADN à volta disto e é muito fácil perceber isto é curioso já falou já utilizou a palavra território algumas vezes o facto de ter nascido a empoliar há de ter também contribuído para isto porque às vezes nomeadamente para alguém que é do Porto ou de Lisboa sobretudo de Lisboa acho que o Porto é um pouco menos mas está a ficar muito próximo de Lisboa talvez nessa forma de ver o mundo é uma visão muito autocentrada pensa-se que Portugal é o centro de Lisboa ou eventualmente ali os arredores e Porto mais ou menos a mesma coisa mas há um Portugal para além deste que Portugal é que encontra por aí fora? Devia haver um Portugal para além deste isto é chocante dizer Portugal está a morrer eu dizia no outro dia no Prós e Contras que nós deveríamos estar todos aqui à volta de um caixão verde e vermelho com umas velinhas a fazer aqui o último adeus porque isto não é brincadeira isto é mesmo verdade Portugal está a morrer o interior escusam de estar aí com claro quando há eleições todos vão ao interior dizer que eu acredito nisto acredito no território nós continuamos com as autoestradas mais caras da Europa as portagens com combustível insuportável para quem vive longe dos antecedentes urbanos mas nós temos áreas fantásticas hortifruticultura fatura exporta entre 500 e mil milhões de euros por ano nós no Venedoro ultrapassamos os 600 milhões de euros de faturação de vinho do faturado mas há áreas fantásticas a área da maçã que é uma área gigantesca de produção em Portugal a área da pera rocha nós temos um território maravilhoso o vinho verde tem um potencial gigantesco e continua a firmar Portugal no mundo José Paulo às vezes não há um certo saudosismo não, mas eu penso que a pergunta que nós temos que fazer é se há este potencial todo e se existe se nós somos um dos países da Europa e do mundo com a maior certificação de produtos naquilo que é os DOP e os DOC mas as denominação de origem protegida nós estamos anos à frente nós temos o IVDP que é o melhor instituto de certificação de vinho do mundo o mais antigo e o melhor então porque é que os territórios estão despovoados e desertificados estão porque realmente nós temos dois, duas realidades temos a realidade de Lisboa em que o jovem que nasceu todos nós nasceu na aldeia tem que lá ir que é fantástica tem um cabrito fantástico na Repentina e São Linares de Galafura com um mirador incrível é um bom ano para visitar a régua que é a cidade do vinho em Portugal vai haver um evento concertos no Douro não é? concertos como é que é? o Aino Música exatamente lá estarei vai lá muita gente vem cá o Sr. Jorge mas então porque é que Bragança Guarda Castelo Branco Coimbra Évora Beja Portimão Sagres sei lá porque é que continuamos a perder gente? porque há realmente duas realidades nós há décadas ouvimos Ponto Vasco da Gama o Centro Cultural de Belém a Expo 98 os grandes eventos mundiais em Lisboa os congressos mundiais o próprio Porto está a perder perdeu uma valorização económica gigantesca tínhamos a EEP tínhamos a Expo Honor e o Aeroparque com uma dinâmica incrível é tudo em Lisboa sim nem sequer grandes empresas já não agora ponham-se no lugar ou ponhamos-nos no lugar de um jovem com 16 anos que liga a televisão e o que vê é Lisboa 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 os passos que fantástico para quem mora em Lisboa há mais mundo para além de Lisboa temos um passo bebendo de metro de comboio de autocarro por quase de graça o ano todo e eu estou a viver em Vimeoso onde amo com um território gigantesco que me pode fazer feliz ao longo da vida criar riqueza mas não vou ficar aqui tenho 15 anos e quero ir para ali e por isso nós temos temos um problema gigantesco que é o abandono total do nosso território e não havendo aqui uma discriminação positiva pela via dos impostos é a única forma que eu encontro de motivar alguém é fica aí com menos tens mais e a outra é realmente criar dinâmicas e por isso eu falo muito de território porque eu acrescento nos projetos que desenvolvemos tenho a convicção plena e temos os dados que o provam acrescentamos dinâmica não é? quer dizer oferecer televisão todos os anos à meia maratona de Coimbra a Évora a Beja durante vários dias a TVI fez os jornais da UMA e os jornais das Oito dos centros históricos de todas estas terras isto acrescenta valor isto mostra a vida isto cria até motivação para quem está o próprio Douro estes projetos quando chegamos ao Douro quando eu regressei não havia um único evento internacional regular realizado na região um único neste momento há dezenas de grandes eventos que estão a ser realizados e bem fantástico este é mais um houve agora o Douro Roca há poucos dias também na régua este em Lamego mas há um conjunto de eventos que vão além do circuito automóvel de Vila Real eventos de triátil eventos de ciclismo há muitos eventos a nascer e os territórios precisam dessa dinâmica dessa marca mas ó Paulo a minha dúvida é e gostava de ouvir a sua perspectiva sobre isso não há às vezes um certo soldosismo daquilo que foi o interior no passado que era um interior com muito mais gente também era uma vida muito mais rural etc e portanto no fundo a pergunta é não devemos distinguir aquilo que é despovoamento de desertificação porque provavelmente é incontornável que vai haver menos gente a querer viver no interior pelo menos numa fase transitória mas não significa que os territórios tenham de estar abandonados pode haver atividade económica rentável na exploração daqueles territórios não há aqui uma mudança de paradigma que tem que se de alguma forma instituir ou promover o mundo em 1900 há 119 anos atrás tinha 1,8 mil milhões de habitantes temos 7 mil milhões a caminho dos 9 mil milhões dizem que o limite da humanidade andará ali nos 13 mil milhões por diversos fatores que eles explicam bem em África por exemplo quando atingirem o nosso nível de qualidade de vida deixarão de ter 10, 12, 14 filhos passaram a ter um ou dois filhos como nós há uma série de fatores de saúde que vão permitir que a demografia estabilize é possível viver com 13 mil milhões de pessoas dizem que sim sem agricultura impossível por isso a desertificação não pode nunca acontecer os territórios têm que estar ocupados e depois há aqui uma questão de centralidade nós somos o país mais a saúde da Europa a terceira cidade da Europa não tem mar nem um grande rio tem mas é Madrid as praias mais próximas de Madrid é Valência e é Aveiro por isso não é preciso ter mar nem é preciso ter um grande rio para ter uma grande cidade e ter uma grande dinâmica nós temos mais próximos do centro da Europa em Chaves do que em Lisboa nós temos mais próximos de Madrid em Évora do que em Lisboa não pode haver investimentos estratégicos constantes e completamente desparatados numa grande cidade e no resto do país vivem desmolas o que eu noto é que despovamento e desertificação são completamente diferentes há despovamento por diversos fatores alguns já os enumerei mas a questão das universidades vêem-se cidades como a Porta e como Lisboa com centenas quer universidades públicas quer privadas e institutos que foram nascendo que ninguém os controlou quando as universidades deviam ser ferramentas de controle demográfico se os projetos ligados à agricultura ao ambiente à zootecnia fossem colocados no sítio certo se os ministérios nós temos o Instituto de Conservação da Natureza o Instituto das Florestas temos o Ministério da Agricultura alguém que nunca viu uma árvore em Lisboa em gabinetes quer dizer isto é quase depois cai uma saraivada destrói milhões de euros em cultivos como a maçã como o tomate uma realidade muito distante e não cria dinâmicas um Ministério o Ministério da Cultura em Évora com a Secretaria de Estado com um conjunto de reuniões que existem que são gigantescas com equipas formadas com formações qual era a dinâmica que acrescentaria a um território que é culto por natureza que vive a cultura na primeira pessoa como mais nenhum outro mas quanto é que isto acrescentaria a Évora o PIB grande parte do PIB em Portugal da origem está na região está de Coimbra para cima temos aqui o Val do Ave que continua a ter uma produtividade incrível o Ministério da Economia devia estar num território com as suas universidades adescentes que estrategicamente ele fosse tivesse um foco um objetivo de à volta daquele setor criar ali um cluster nós não temos clusters em nada e as universidades foram para mim o principal fator e o primeiro fator de despovoamento não de desertificação mas de despovoamento quando começamos a perceber que eu para tirar o curso de Manicur tinha que ir para Lisboa e ir para o Porto quer dizer ou o curso de zootecnia ou o curso de enologia já há enologia em Lisboa também podem ter não podem é para isso que existem as regras e existem estratégias definidas pelos governos em bem de um país que quer ser um país enquanto nação ou uma nação enquanto país mais unido mais igual aliás a igualdade é uma das coisas que nós todos andamos aí a pergoar aos sete mundos não há igualdade nenhuma por isso as universidades foram um fator que contribuiu muito para o despovoamento que se eu soubesse que em tecnologia eu poderia ir estudar para Aveiro que tinha lá tudo que tinha a ver com tecnologia que era uma vanguarda da tecnologia em Portugal estava naquele território nós teríamos ali não só milhares de estudantes todos os anos como milhares de investigadores como milhares de ações que proporcionavam conhecimento riqueza dinâmica se eu tivesse as universidades ligadas aos serviços agrícolas na UTAD saberia que em trazos Montes e Alto Douro haveria um cluster do conhecimento já lhe passa pela cabeça que possa entrar na política que tenha uma visão política para o interior ou a sua vida de empresário não quero tive uma pequenina experiência e fiz uma promessa a mim próprio que política não participar em projetos que possam ter alguma chancela política mas que acrescentem valor aos territórios sim mas há aqui muitas formas de contribuirmos para o bem social eu espero que a minha seja através dos negócios e também através desta criação de unidade territorial que também no interior faz falta que é somos muito pouco unidos há muitos projetos fantásticos mas que não vingam porque não têm escala e por isso acho que também nós no interior temos que nos unir mais porque ganhando escala somos mais ouvidos somos mais valorizados e o sucesso é muito mais fácil e neste mundo voltando aos seus negócios então dá-me aí um bom mote estávamos a falar um bocado da Global Sport e pelo menos no site eu vi que além daquela questão toda dos eventos ainda se propõe trabalhar em duas outras áreas que é a representação de atletas não é? e a consultoria isso é uma intenção já é um negócio e que outros negócios é que é que tem no seu portfólio? não a consultoria é uma paixão antiga aliás é algo que me fascina que é a gestão de clubes desportivos aliás a sua formação de base é a gestão do desporto e por isso olhando para uma organização desportiva hoje olhamos para uma empresa do mais exigente que existe não deixa de ser uma empresa e os adeptos não são mais do que clientes só que são clientes muito exigentes que vivem além da qualidade do produto que se lhes oferece e do serviço vivem também da emoção e gerir emoções nos negócios é absolutamente terrível mas já fiz alguns trabalhos tenho alguns em curso gestando clubes e dar uma consultoria para como é que um clube pode atingir o topo é algo que a mim sempre me fascinou espero um dia acabar os meus dias em algum clube por aí a fazer o que gosto que é o clube que me fascina que é o melhor clube do mundo mas é uma área de negócio que eu acho muito interessante em que somos muito deficitários em Portugal é muito arcaica a gestão desportiva dos clubes normalmente vive de carolas que são apaixonados pelo seu clube e quando vão a ver estão a gerir um clube de milhares de sócios com milhões de euros de orçamento e sem qualquer tipo muitas vezes sem qualquer tipo de noção e perspectiva sobre o que é a vanguarda da gestão desportiva da aplicação das marcas ao desporto da gestão dos próprios associados e acho que há muito para fazer seja nos pequeninos nos médios e nos grandes clubes a gestão de carreiras aí sim é uma expectativa temos todos os dias pedidos no site por estar lá e vai se manter mas era algo que quando comecei a minha carreira de gestão desportivo que sonhei fazer nunca tomei o passo seguinte de dizer é agora e por isso não está para já vamos ver a não ser que seria uma proposta claro que possa ser super relevante mas eu faço-lhe esta pergunta porquê porque enfim como também sou empreendedor e giro a minha a minha empresa e vejo que não é nada há uma coisa que não é nada fácil que é a empresa está habituada e sabe fazer uma determinada coisa coisa há e depois o empreendedor tem várias ideias na cabeça provavelmente é a sua vantagem e a sua também dificuldade porventura e portanto quer explorar outras oportunidades que vê só que o problema é que aquela organização tem um conjunto de competências cores que não são tão facilmente assim transponíveis para aproveitar outras oportunidades que estão aí como é que gera isto como é que tenta explorar outras oportunidades com uma equipa que eventualmente está mais rotinada para coisas diferentes a tentação é enorme não gostava de no fundo aproveitar alguma consultoria a tentação é enorme dos empreendedores nós dormimos a pensar em novas ideias verdade e por incrível que pareça às vezes nas conferências que dou em universidades e congressos de negócios acho que pode ser por vez a salvação da organização ter novas ideias mas muitas vezes é a morte do artista verdade eu penso que o foco sermos bons naquilo que fazemos queremos sabermos para onde vamos mas naquela área conseguir ter ali um arame farpado à nossa volta cada vez mais forte maior em que ninguém consegue penetrar na nossa área qualitativa ou seja aquela que a nossa proposta de valor é cada vez mais valiosa mais bem definida e mais desejada pelos clientes pelo mercado mas é sem dúvida uma tentação nós já tivemos vários projetos discutidos lançados por mim umas vezes outras pela equipa já lançamos alguns já tivemos fase em que queríamos ter um número de eventos cada vez maior e rapidamente percebemos que perdendo o foco perdíamos muita qualidade nos que já tínhamos por isso é preciso dizer que não mas ao mesmo tempo que dizemos que não e que mantemos o foco e que aquilo que nos torna valiosos no mercado e referência se mantém vivo se mantém na linha da frente e utiliza muito a nossa energia eu penso que é preciso todos os dias naquelas ideias naquele turbilhão de ideias não as deitar fora acho que há ideias quer seja para dentro dos projetos que já existem quer seja para novos projetos acho que todos os dias vamos perguntar se este projeto é realmente passível de ser excluído e como é que é o seu processo pensa vai no seu carro pensa depois chega e discuta com alguém pensa tudo sozinho e depois manda executar como é que é curiosidade isto foi-se aprendendo há um que é a tabela do débito a ver primeiro se ele é fácil de vender quando pensamos em mil projetos que nós temos todos os dias montar a operação hoje é fácil perceber quanto é que custa montar aquela operação por isso um projeto custa meio milhão de horas ou custa um milhão de horas ok e agora consigo vender isto às marcas aos parceiros de forma fácil ou não se o clique for assim consigo quando dois telefoneiros vendem este projeto rapidamente e ele torna-se lucrativo aí eu não tenho dúvidas quando a perceção está quase no patamar da execução que o projeto é um projeto de sucesso quando o projeto depois avança logo ou faz muitas contas muita análise não hoje com aquilo que é uma planificação de um evento porque montar um evento mesmo que seja num setor diferente a planificação financeira ela é muito simples de fazer porque nós temos estamos na posse de todos os dados sabemos quanto é que custa a deslocação ao quilómetro de cada viatura quanto é que custa o alojamento em cada cidade quanto é que custa per capita o plano de alimentação para aquela equipa e depois sabemos quanto é que custa todos os materiais a única o único fator que fica ali mais é a cobertura mediática que nós queremos para aquela ação se nós queremos televisão ou se nós não queremos televisão se queremos televisão quanto é que custa cobrir isto em tantos dias mas depois dependendo do romantismo do projeto há dados que são muito fáceis de pôr em cima da mesa para perceber se ele é vendável ou não na hora às vezes com 3 4 telefonemas conseguimos marcar uma reunião e perceber olha tenho aqui este projeto isto vale a pena vai trazer este retorno não temos dúvida nós com o grande prémio de Portugal da Nacional 2 num projeto inicial tivemos um retorno mediático para a Nacional 2 que rondou um impacto mediático e económico que rondou os 5 milhões de euros numa primeira edição é absolutamente fantástico por isso quem investiu tem um retorno 10 vezes superior àquilo que investiu isto é fácil de explicar antes do projeto nascer sabemos que se tivermos cobertura televisiva que o impacto vai ser é balizado ali entre alguns valores mas muitas das ideias que eu gostava de pôr em prática e algumas sei que são absolutamente fantásticas às vezes não têm vida por dois fatores um por falta de tempo muitas vezes queremos mas não conseguimos chegar a todos os pontos que podem viabilizar aquele projeto e o outro por falta de convicção das outras partes de acreditar em nós e por isso há aqui sempre um jogo de nós agora eu penso que é preferível errar muitas vezes deitar muitas lágrimas mas encontrar o dia em que nós sorrimos e é isso que faz as organizações persistirem e resistirem a todos os obstáculos diários no dia em que nós deixamos de deixarmos de ter novas ideias vontade de inovar acho que é melhor a organização e o empreendedor porque hoje chamamos empreendedor mas os empresários sempre foram assim isto é uma nova forma de abordagem ao setor empresarial porque o senhor José que vendia pentes no Rossio e ficou rico foi vender pentes porque ninguém vendia pentes ali ele via toda a gente a pentear-se todos os dias por isso a história dos lenços de papel em funerais o empreendedorismo sempre existiu sem dúvida mas Paulo e no meio destas coisas todas que faz em que é que ocupa mais o seu tempo dedica-se mais a quê a sua função é sobretudo o quê organizar um projeto ou ter isto nunca tinha sido feito em Portugal é preciso o único evento que existe em Portugal que percorre o país norte a sul nas últimas décadas de forma regular e um evento nacional um evento nosso um projeto nosso é a volta a Portugal em bicicleta depois podemos falar do Vale de Portugal que é feito no norte é feito no sul era um projeto nacional que percorre o território de forma regular e que tenha dimensão nacional e internacional só temos mesmo a volta a Portugal pegar num projeto como o nosso um circuito que teve aí Running Wonders e fazer corridas em Guimarães em Viseu até Portimão primeiro carece de milhares e milhares de milhões de quilómetros ao longo dos últimos anos e de muita disponibilidade de tempo fora de casa e eu tinha essa disponibilidade até de ser pai sendo pai tenho neste momento dois fatores que me ocupam muito tempo um é a empresa que eu vivo 24 horas por dia e o outro é a família que vivo a cada minuto do meu tempo a quem também dedico muito tempo da minha vida mas o tempo quando é bem gerido nem sempre o é mas quando é bem gerido estica sempre um bocadinho para aquilo que são os nossos devaneios para ir ao futebol para correr ontem corri fui ao futebol passei com o meu filho fiz o almoço para a família mas não chega para tudo mas eu passo respondendo à pergunta o tempo é passado entre o trabalho e a família e pouco mais sobra para fazer aquilo que gosto e no trabalho o que é que dedica-se mais a quê? tem uma vertente mais comercial é mais a a ideação de ideias é é a gestão da equipa é um trabalho operacional em algumas coisas como é que é o seu em que é que se dedica mais e o que é que gosta mais? tenho três fatores dentro da organização um na criação dos projetos sou o idiota lá do sítio embora toda a gente realmente gosta e é fantástico há muitas ideias que não vieram de mim mas todos os projetos nasceram desta convicção brutal de que é possível fazer acontecer fora da caixa fora das grandes cidades com sucesso mas sou o criador sou a gestora de relações públicas do projeto porque isto é um projeto que vive de relações públicas com os parceiros são muitos mais de 200 parceiros ao longo de todo o território e por isso sou eu que dou a cara que tomo realmente as rédeas da implementação dos momentos críticos das solicitações de última hora normalmente pouca coisa vem parar a mim mas o que vem é porque carece de um contacto superior e que normalmente hoje felizmente o mundo mudou temos autarcas e empresários que são poucos os que vivem em pedestais que atendem o telefone que respondem toda a hora que aceitam convites para almoçar e é aí que se resolvem muitos problemas que se vendem muitas das nossas ideias que se partilham muitos dos nossos sonhos que passam a ser sonhos de todos e não de só um e por isso ando muito na estrada muito bem as relações a criação de ideias mais alguma às relações pessoais e institucionais e depois à gestão estratégica da empresa em termos de investimentos financeiros de gestão do dia-a-dia em que eu faço com a minha irmã uma forma mais pensada e que são as grandes decisões que é o gestor que tem que tomar porque a responsabilidade cai no líder mas o que gosto mesmo 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 de fazer é andar na rua partilhar projetos e trazer pessoas para dentro de projetos que são motivadores e que passam a ser projetos comuns e por isso gosto mesmo muito de sentir o território não à distância de estar fechado mas no terreno no terreno e as tais ideias ainda agora estive uns dias no Algarve e é incrível quando se dá uma volta e se percebe que há sempre coisas para fazer e para criar mas ao mesmo tempo falou aqui três ou quatro vezes atrás do foco da necessidade de ter um foco até empresarial não é e até disse que não pretende crescer assim tanto pelo menos em número de eventos em número de participantes mas como é que dá aso a essa sua vontade imagino que a empresa enfim com este modelo de negócio não quer crescer muito mais mas como é que dá aso a eventual ou seguramente a avia empreendedora que tem que porventura até vai para além destas coisas que faz na Global Sport antes de responder a empresa quer crescer quer crescer muito mais ok ela não quer é crescer num número de eventos nem ser um um fast food da criação de eventos e da organização de eventos não queremos há empresas vocacionadas mais para a operação que são muito boas e que fazem perfeitamente esse trabalho de eventos quer mais um e acabou o que nós queremos é que realmente os eventos organizados pela Global Sport sejam eventos de tal forma impactantes que toda a gente os deseja quer participar quer replicar então vocês podem ganhar mais dinheiro porque se tornarem um produto mais rentável claro que sim mais apelativo um projeto que é mais sólido que tem uma dimensão ao nível de experiência que é transcendente e que a nível nacional e internacional é cada vez mais reconhecido aumenta o seu valor nos seus diversos setores no valor da inscrição no valor do patrocínio no valor da venda aos territórios nós no ano passado fizemos o projeto em Badajoz em Cáceres que é património mundial e temos já várias cidades espanholas que querem uma etapa Running Wonders estamos a negociar com o Brasil que querem ter o circuito Running Wonders quer no Rio de Janeiro quer em PIPA eu ia perguntar justamente se a internacionalização era um caminho era só que eu fui pai eu estava no Brasil quando a Leonor felizmente veio ao mundo e mudou radicalmente a minha vida porque eu passava metade do tempo entre São Paulo e Portugal mas há aqui uma nova fase que é o projeto está a ser bem desenhado bem está cada vez mais sólido e ele será internacionalizado mas há sempre tempo para fazer outras coisas as aldeias são das minhas paixões a minha aldeia é apenas a origem acho que a preservação é uma missão que nos cabe a todos preservar esta cultura que tem 800 anos de história e que faz de nós este país maravilhoso que é Portugal e que não devemos deixar destruir e se nós deixarmos morrer 80% do país sem darmos conta estamos a destruir 80% daquilo que é esta nacionalidade e por isso a minha luta será incessante e há muito para fazer nos territórios há dinheiro para ganhar há qualidade de vida para proporcionar duas ou três ideias quero deixar aqui aos empreendedores que nos estão a ver o turismo rural deste novo turismo mundial em que continua a crescer reparo naquilo que é o turismo de mochila às costas e o novo turista não quer apenas descobrir grandes cidades quer descobrir territórios quer sentir experiências na natureza o turismo ambiental o turismo de ruralidade do que é passar uns dias mas há muitas ideias de negócio criar por exemplo o turismo de saúde em aldeias que têm condições excepcionais para fazer reparações psicológicas para dar formação o turismo de formação que era o turismo de formação outdoor agora está na moda os coachings mas não é mais os retiros mas há muito para explorar e depois o agronegócio o agronegócio continua a ser uma necessidade permanente a nível mundial e Portugal tem esta felicidade de ter solo e clima que permitem ter um cultivo em vários setores agrícolas e pecuários que é do melhor que existe e por isso um quilo de carne vai ser cada vez mais caro de qualidade de carne certificada mas os frutícolas e os hortícolas também eles certificados vão ter cada vez mais valor e por isso há aqui um conjunto ainda para explorar muito grande é preciso perceber que há centenas ou milhares de novos empreendedores na área de enologia por exemplo e o enoturismo é um dos setores do turismo que mais tem crescido no mundo há casos de sucesso brutais de enoturismo no Chile na Argentina na África do Sul Estados Unidos é líder na Austrália o enoturismo junta a experiência da paisagem da experiência da vinha à prova do vinho àquilo que é uma experiência completa entre território e turista e por isso nós temos uma produção de vinho no Alentejo também em Lisboa na Bairrada no Minho produzimos vinho praticamente em todo o território há várias experiências o birdwatching que é fantástico a observação das estrelas o céu nós temos territórios fantásticos é coisa que não dá para fazer nas cidades lá está não dá portanto não faltam não faltam aqui ideias boas ideias para quem as quiser ir aproveitar está aí o espaço aí enfim há forma de comunicar com o mundo porque essas coisas nem sequer têm que viver dos mercados locais porque muitas vezes as dúvidas que existem é ok mas eu vou montar uma empresa em Castelo Branco mas não há cá gente é verdade se quer o mercado local é relativamente pequeno mas não tem que se ver do mercado local pode-se buscar mercado a outros pontos para mas ter um negócio em Castelo Branco e hoje exportar as autoestradas vieram oferecer uma ferramenta fantástica para a exportação depois de transportar um caminhão de maçã para uma grande superfície de uma cidade litoral fica a duas horas de distância antigamente ficava a sete, oito, nove horas numa viagem louca muito cara por isso há várias ferramentas que permitem agora isto não chega precisa um conjunto de fatores que permitam que este isolamento e esta distância do centro de decisão e daí o fato político ter é relevante como é óbvio ter muita relevância Paulo, como é que se prepara para como é que se tem preparado ao longo da sua vida para as coisas diferentes que tem tido que fazer e como é que se hoje vai preparando para os desafios que antecipa no futuro eu sou sedente de conhecimento adoro conferências congressos adoro ler tudo o que é literatura da minha área de intervenção e da ação eu adoro a coisa que mais adoro ler são autobiografias adoro homens e mulheres de sucesso que nos legam a sua história em palavras e que é mas acima de tudo viajar eu acho que o mundo hoje vive muito da partilha e por isso acho que estas viagens todas que eu fiz durante bastantes anos me permitiu ter uma visão muito particular sobre eu acho que somos todos iguais cada vez mais iguais e a criação hoje nasce da ideia e da convicção de que aquela ideia tem valor mas preparo-me partilhando eu acho que continuo digo muitas vezes isto em casa aos meus filhos que partilhar é o segredo do sucesso o segredo o segredo era a alma do negócio hoje eu não sei o que é que é segredo sei que o segredo é pôr a pé com vontade de trabalhar de vencer a minha filha está de férias tem seis anos há bocado recebi um vídeo que ela estava a ajudar na empresa a carimbar umas fichas que é preciso carimbar para o próximo evento e que ela estava acho que não é crime eu acho que o Ronaldo dá uma entrevista há uns dias que é absolutamente fantástica e que não tendo nada contra as tatuagens os piercings não tendo nada contra estilos de vida noturnos naquela entrevista percebeu-se tanto do que é o sucesso tanto alguém que vem de uma origem tão humilde que neste patamar nesta idade continua primeiro a ter o sonho de menino de vencer ele quer vencer não há dúvidas e todos os dias trabalha nesse sentido e depois aprendeu que ser o melhor é bom e por isso quer ser continuar a ser o melhor mas em toda a sua entrevista ele fala da ligação à família da ligação às suas origens e acima de tudo à sua vontade de não de vencer mas à vontade de continuar a querer trabalhar todos os dias mais e melhor e por isso nós erramos todos os dias nós não somos perfeitos longe disso nós falhamos 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 eu acho que o segredo está realmente no trabalho porque é o trabalho que nos permite emendar o erro o trabalho que nos permite até por vezes provar que erramos mas foi porque não estávamos preparados é o trabalho que nos permite pegar naquele projeto que ninguém acreditava ninguém lhes dava valor e de repente passou a ser uma referência a ser algo que todos querem replicar e julgam que foi porque aparecemos na televisão ou que aparecemos numa entrevista numa revista ou num projeto como empreendedores.pt quando eu era uma da manhã estava a trabalhar com o meu filho dormir ao meu lado mas liguei o computador e estive a trabalhar quando eram sete e meia o despertador toca e antes de tomar banho olhei para o telemóvel e vi se havia os e-mails se havia alguma mensagem urgente mas é porque é uma forma de vida e por isso fui de férias com o dono do hotel fiz uma uma conversa longa e vou agora lá embaixo a Portimão porque nasceu uma parceria se conheço alguém seja lá em que parte for gosto de descobrir é preciso é preciso não ter horas pelo menos para o empreendedor para o empresário que quer ter sucesso porque os custos são cada vez maior a concorrência está sempre e cada vez mais alerta as ideias hoje replicam-se facilmente num segundo nós temos ideias fantásticas que são nossas na nossa empresa ao longo dos últimos anos e passado uns minutos alguém a está a replicar está a transformar aquilo se calhar até em algo melhor do que aquilo que nós queríamos é um desafio permanente é um desafio permanente mas o Paulo o que é que quer atingir mais? eu quero acima de tudo queria que a missão para a qual criei os meus projetos fosse cada vez mais consistente e e fosse mais mais munida das ferramentas que lhe dão sucesso e por isso aquilo que eu quero sinceramente é que os meus filhos olhem para mim não como um empresário que nunca o fez se calhar erradamente mas que objetivou o sucesso pelo lucro por ser um carniceiro económico num mercado num mercado que está louco mas porque tem orgulho porque levamos milhares de pessoas a Évora todos os anos esgotamos o alojamento colocamos Évora nas capas dos principais órgãos de comunicação social porque vemos o orgulho que eles vão ter quando tiverem 20, 25 anos e for a 29ª EDP meia maratona de Douro Vinheteiro a mais bela corrida do mundo tenha participantes não de 37 mas de 70 países haja pessoas a vender vinho nas quintas há pessoas que vão correr ao Douro que têm grupos de ir para mercados na China ou no Brasil e compram milhões de euros de vinho porque vieram correr ao Douro e por isso há uma missão e essa missão eu gostava que ela fosse que a Terra da Castanha Sernancelha ou Teboaço ou Armamar ou Vila Real que percebam que a meia maratona de Douro que apenas passa em Lamego na Régua e Armamar mas que é um projeto do território e que hoje dá origem a muitos outros eventos que trazem valor ao território por isso a minha missão não é ser bom samaritano mas é que realmente a missão que me fez sonhar estes projetos que se mantenha viva e que ela não seja trocada por uma outra missão qualquer que hoje é muito fácil somos uma empresa que nunca foi corrompida por ninguém nem nunca corrompeu ninguém eu digo isto com muito orgulho nós nunca pagamos um cêntimo a nenhum ator económico ou político para instalar os nossos projetos tenho muita boa imagem dos políticos que aceitam estes nossos projetos porque acreditaram neste sonho de menino de não acredito neste projeto vamos trazer para aqui valor vamos trazer gente vamos levar a marca ao país e ao mundo e por isso há aqui um um relacionamento muito forte há casos de realmente que as nossas expectativas foram expectativas foram completamente defraudadas mas aí a justiça do homem e a justiça divina lá se encarregará de colocar as coisas no sítio certo muito bem Paulo alguma mensagem para as pessoas que nos possam estar a ver ou a ouvir no podcast e que enfim sejam empreendedores ou sonhem com o seu próprio negócio eu acho que a mensagem que um empresário empreendedor pode deixar é que somos todos iguais e é preciso um mundo com gente diferente mas que nunca percam que nunca se perca esta igualdade do humanismo que nos une o que é diferente são os projetos e é os projetos que nos fazem ter sucesso não somos nós e os projetos defendem de vários fatores mas dependem acima de tudo de duas linhas que estão muito bem definidas uma é a verdade com que nascem o valor que tem se é intrínseco se realmente ele nasceu porque há ali um valor que acrescenta algo mais àquilo que já existe e o outro é a determinação que se traduz em trabalho por isso há um projeto que vai nascer no próximo ano que é o Panetteers World Gathering que é um encontro mundial de sustentabilidade de um super empreendedor que é o Sérgio Ribeiro com 25 anos lembrou-se de criar um encontro mundial de sustentabilidade e vai nascer no próximo ano o site já está online e é fabuloso que vai discutir a sustentabilidade do mundo as boas práticas as orientações vai trazer grandes speakers a Portugal e é um exemplo notável do que é possível fazer e por isso acho que somos fascinados hoje todos os dias com mil exemplos de sucesso naquilo que é a criação de valor mas o maior exemplo que eu acho que eu posso deixar é que na aldeia quando acordamos aprendemos uma coisa que quando pisamos o paralelo da aldeia toda a gente nos vai dizer bom dia e nós respondemos com bom dia a toda a gente e saímos da aldeia e nunca esquecemos nenhuma das pessoas que falou connosco que nos ajudou quem nós ajudamos conviveu que nos fez ser aquilo que somos e hoje entramos num elevador e ninguém nos diz absolutamente nada mas passado meia hora também não me lembro com quem é que estive no elevador e por isso estes valores humanos são para mim os pilares basilares do sucesso que é nós não perdermos este humanismo que faz de nós melhores pessoas e que faz dos nossos projetos projetos mais sólidos e projetos mais válidos para toda a gente Paulo excelente mensagem final muito obrigado muito obrigado pelo seu tempo obrigado por ter vindo partilhar estas suas ideias esta sua visão no mundo partilhar também o seu modelo de negócio a sua história já saiu daqui mais rico estou certo que as pessoas também estão do lado lá deram por bem emprego o seu tempo até agora portanto muito obrigado muitas felicidades para o seu projeto e se não for na 29ª edição há de ser outro devemos certamente encontrar um momento para fazer um um momento dois desta nossa conversa que certamente temos mais coisas para falar ao Belchior dar-lhe também só a palavra final que é quem amorece eu sei que isto é um passatempo mas é fantástico perceber que nesta organização que certamente é muito trabalhosa que tem tempo para nos brindar com eu sei que eu tenho quase meio milhão de seguidores nas nossas páginas todas e irei partilhar certamente esta entrevista mas que bem merece um aplauso também de todos nós porque é é necessário conhecer aquilo que se descobre por vezes no desconhecido em conversas tão informais como esta mas que nos dão por vezes espelhos também fantásticos para perceber que do lado de lá existem pessoas exatamente iguais a nós e por isso o Belchior também conta connosco muito obrigado e depois já agora nas notas do programa nós podemos esses links para as redes sociais etc para que as pessoas também possam fazer esse acompanhamento muito obrigado mais uma vez quanto assim obrigado por estar desse lado já sabe que em www.empreendedores.pt há mais entrevistas há mais conversas com o empreendedor com quem nos pode ajudar a evoluir que nos pode desafiar e portanto sugiro também que subscreva a nossa newsletter para estando atento àquilo em primeira mão àquilo que nós vamos partilhando e agora vá fazer história e como diz aqui o Paulo Costa invente projetos e projetos diferentes mas sem perder a ideia de que na verdade somos todos iguais muito obrigado até uma próxima Música